Falando já do Banco do Brasil, Luiz, você citou, eu tenho uma curiosidade no sentido assim, a gente vê Banco do Brasil, outros bancos também tradicionais, sendo negociados a múltiplos muito baixos, a gente está falando de, às vezes, 8, 9 vezes lucro, até menos, quando a gente compara com valor patrimonial, enfim. E a gente vê alguns bancos digitais, alguns outros grandes bancos, sendo negociados a múltiplos muito altos. Uma pergunta também, uma pergunta dupla, o porquê disso, ou seja, será que realmente tem uma justificativa, tem um racional, ou será que é simplesmente, vamos colocar umas aspas gigantes aqui, será que é só uma modinha assim, o famoso growth, enfim, a moda do digital? E segundo, será que realmente a gente pode ver uma convergência desses bancos em algum momento? Ou seja, esse banco que está negociando lá em cima, ele tem realmente uma acomodação e esse banco que está negociando aqui embaixo, ele tem realmente uma valorização? É isso que vocês enxergam, esperam em algum momento, essa convergência entre esses preços? Eu acredito que sim, viu, Marco? Eu acho que a gente tem aqui os dois cenários que você comentou, a gente tem bancos digitais que estão sendo precificados lá em cima e os bancos tradicionais sendo precificados aqui embaixo. E aí é uma questão também de ponto de vista do investidor, se você acha que vale a pena você comprar o que está sendo precificado aqui em cima achando que vai subir mais, paciência, nós preferimos comprar o que a gente conhece aqui que a gente sabe que está barato, apesar do cenário ter ficado com certeza mais desafiador, mas a concorrência, pessoal, ela deve ser vista como uma bênção, principalmente sob o ponto de vista do consumidor. Então o consumidor cada vez mais exigente, ele vai exigir também dos grandes bancos um posicionamento diferente. E a gente já começa a ver os grandes bancos se movimentando, é que é muito difícil de você ver esse movimento no curto prazo porque é complicado de você manobrar um transatlântico. As fintechs, elas são estruturas muito mais leves, são asset lights, então você consegue dar um grito aqui, ô fulano, nós vamos fazer isso hoje, né? E aí o cara lá do outro lado da sala já escuta, pum, já direciona, já faz, já executa. Então são empresas que trabalham com times, com agilidades diferentes, mas a gente não vê os bancos assim, não olhando para as fintechs, você entende? Eu acho que é o contrário. As pessoas falam em banco digital, mas não percebem que os bancos tradicionais já estão migrando para esse modelo um pouquinho mais digital. Na verdade, um modelo híbrido, em que o cliente vai ser atendido pelo canal que ele bem entender, seja na agência física, seja no canal digital. Então isso já acontece, isso já é uma macro tendência que vem de muito tempo e eu acredito que os bancos tradicionais não vão morrer e nesse momento estão sendo muito mal precificados, o que é sorte nossa, sorte de quem tem aí o viés de longo prazo. Só para terminar, uma última provocação aqui, Paula, depois eu volto. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, poderia pegar o exemplo do Banco do Brasil, do Brasil, vamos pegar o exemplo do Itaú. O Itaú também tem um Nubank lá dentro, também tem um banco digital lá dentro. Se nós fizermos essa soma das partes, a gente chega no Itaú valendo duas, três vezes mais, de repente se eu tirar esse IT, esse banco digital também dentro do Itaú, quando que o mercado realmente vai entender que esses bancos, como você falou, esses bancos tradicionais também estão digitalizando, também tem o seu lado digital para realmente ter essa reprecificação desses bancos mais tradicionais, vamos dizer assim. Olha, não à toa que a gente está vivenciando agora também uma onda de splits. Então, por exemplo, você tem no caso do Itaú, que achava que o mercado não estava sabendo precificar, por exemplo, o valor da XP lá dentro. Então, ele fala, muito bem, então vamos fazer um split, vamos ver se agora o mercado vai enxergar o valor de XP aqui dentro, como uma empresa, enfim, como um investimento do Itaú. A mesma coisa, por exemplo, o Santander, que vai fazer agora o split também da GetNet, que é um ativo que eles estão apostando muito, enxergam muito o valor e acreditam que o mercado não está conseguindo visualizar isso. Então, é o que geralmente acaba acontecendo em momentos como esse, inclusive que nós temos liquidez e que o mercado acaba aceitando esse tipo de movimento. Eu, honestamente, espero que o mercado demore um pouquinho para enxergar isso, porque assim dá mais tempo da gente comprar. Mário, que esse vai ser sempre o nosso posicionamento. Na verdade, a gente sempre opera comprado. A diferença é que nós vamos ser empresas que, ora, estão em um bom momento, ora, outros setores que estão em um bom momento de compra. E a gente acredita realmente que nesse momento o Banco do Brasil está negociando a múltiplos muito atrativos. E como você disse também, outros bancos tradicionais que realmente parece que os investidores estão sendo levados por esse speech muito bonito de banco digital. Enfim, não estou conseguindo enxergar que os bancos tradicionais já são, sim, digitais, já fazem parte dessa tendência. Mas uma questão realmente de agilidade. E também uma questão de marketing, que a gente sabe que influencia bastante. Mas a gente está super confortável com os nossos investimentos.